Música Por quantas vezes o fogo tocou sua pele e fez notar A sua força me fez bater em chão Pra que pudesse compreender o mal em si E quanto a dor se faz presente, o medo sempre vai impedir Te manter longe dos velhos erros, braços que te queimam Mas do contrário, sem o conhecimento empírico Eu não posso, eu vou no pior Estou sujeito a esquecer Não posso copiar na minha vergonha Daquilo que eu não vivenciar Música Por trás dos feriados, das comemorações Existiram vidas preocupadas em mudar E eu só nos vejo se lembrando Do lado e nenhuma intenção subversiva A morte de um monte Rede boas tases Mas ninguém quer cair Esquecido Na linha de frente Mas ninguém quer cair Esquecido Na linha de frente O ambiente acadêmico Não deve estreitar Estou o apontá-trés Enquanto em pedá-tres Que cair Tu aboi Da Ben 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 E Ben 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 A CIDADE NO BRASIL